Música Esse diálogo Estado-Municípios, com o apoio da Segov, o apoio do Pátio Norte, a gente conseguiu disponibilizar essa estrutura tanto para a parte assistencial de vacinação em si, quanto de lançamento desses dados usando a estrutura do Viva. Trabalhamos essa semana toda atendendo um público de mais de 70 anos, que o nosso interesse realmente é aumentar essa velocidade de imunização para todo mundo. Tanto para eles, quanto para a gente que está aqui, é um momento de muita emoção. Muito bom, estávamos precisando. Um excelente governo que o Flavidino está fazendo aqui. Eu acho uma coisa muito boa, né? Muito boa, é para a saúde de nós todos. Estou feliz demais. Com essa vacina, e a gente tomando a segunda dose, a gente vai ter mais uma proteção de ter o acesso com a família da gente, né? Ah, agora eu vou ficar tranquilo. Agora dá para ficar tranquilo. Eu convido o pessoal do município de Passo do Meio Ribamar que compareça aqui para se vacinar.